Ó, músicas em rio maior aí, na minha pocheira com 70 músicas fáceis aí que você tá tirando aí, beleza aí ó Vida de amante, é assim mesmo, perto e descante, acerta o erro, vai mudar Logo, logo assim que puder vou telefonar, por enquanto tá doendo Mudou, eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome Beleza? Só você comprar lá a minha pocheira com 70 músicas fáceis aí, foi algum exemplo de mim maior São 70 músicas aí, sucessos e músicas antigas aí, samba de raiz, pra você tá comprando Você vai comprar, vou te mandar um link pra você tá baixando, você vai baixar o link, vai imprimir essa pocheira aqui ó Beleza? São 70 músicas aqui na partitura, cifrado, não tem a letra, são só os acordes mesmo pra você tá pegando Tem o desenho das posições lá, e é facinho E se você fizer o depósito agora no meu banco, é Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19, 235, dígito 9 Você vai concorrer a um cavaquinho Emerson Brasa Caixa de 9, ele vai concorrer a um cavaquinho lá e vai poder tá ganhando Essa pochila aí, o valor dela é 40 reais na promoção por tempo indeterminado, compre a sua já hein Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com Lembrando que eu tenho várias pochilas e várias promoções aí, só adicionar no Facebook lá que você vai ficar sabendo hein Valeu, um abraço